O que é o Acerto Crítico? Vai sair no laboratório logo em seguida E hoje eu quero conversar com vocês sobre o EloLock Você já ouviu falar sobre EloLock? EloLock se tornou algo muito popular aí nesse final de 2020 e começo de 2021 Muitas pessoas estão acreditando que esse é o futuro pro servidor ranqueado brasileiro E que talvez seja isso que vai salvar o ranked brasileiro Mas é aquilo, né? Sempre aparece alguém aí com uma coisa mirabolante que vai salvar a história do League of Legends E no final das contas a gente sabe que sempre acontece a mesma coisa Que é ficar mesmice, né? Bom, então o que é o EloLock? Bom, pra quem não manja o que é o EloLock É quando você tem um servidor dedicado Onde as pessoas que entram nesse servidor Elas são pessoas que tem uma liga específica Então por exemplo Ao invés de você ter um servidor onde todo mundo pode jogar E todo mundo pode competir entre si Você teria um novo servidor de League of Legends E nesse servidor só poderia criar conta nele Quem tivesse liga mestre pra cima, por exemplo Então isso significa que os jogadores do mestre Eles poderiam competir entre si E disputar e ter ligas entre eles Entendeu? Por exemplo Você vai lá pra um servidor com EloLock Onde todo mundo que tá jogando lá é mestre Nesse servidor vai ter gente que é platina Vai ter gente que é diamante Vai ter gente que é mestre E assim por diante Então você cria, sabe, uma segregação Dentro do próprio EloMestre Então você sabe quem são os piores mestres do servidor E quem são os melhores mestres do servidor também E aí você meio que vai elitizando, elitizando, elitizando Pra você ter cada vez jogadores com maior nível de jogo Com a competição mais forte Que faz com que esses jogadores Eles possam disputar melhor os competitivos da vida A maior parte dos jogadores profissionais Já não jogam mais o solo kill Então o solo kill meio que foi deixado de lado Atualmente eles jogam mais in-house E eles jogam também screens, né Então o treino dos jogadores profissionais Tem ficado mais nos bootcamps Ficado mais nas partidas que eles fazem entre eles É muito raro E já vai fazer uns 4 anos que a gente não vê Alguns jogadores profissionais jogando solo kill Pra falar a verdade, né Então os jogadores não estão mais se preocupando com isso Porque eles acreditam que a solo kill brasileira Não dá pra treinar Que a solo kill brasileira é uma porcaria Embora que teve um coach coreano Que veio aqui pro Brasil E ele tava discutindo com os jogadores brasileiros Falando que na verdade a solo kill é boa assim pra treinar E que se os caras eles não tão no nível 1 da solo kill Por exemplo, desafiante 1 Eles tem muito ainda que aprender Eles tem muito ainda que progredir E esse coreano, coach Ele ficou jogando aqui na solo kill por 2 semanas Ou 3 semanas E ele chegou no top 1 do servidor Pra mostrar pros jogadores Que você podia realmente tirar o certo valor de treino na solo kill Embora que a imensa maioria dos jogadores profissionais Não treinam no solo kill, né Mas enfim A discussão é por causa dos monochampions, né Eles falam que porque tem muito monochampion no nosso solo kill Então diminui um pouco o nível de jogo Coisa que eu já não penso tanto assim Porque eu acho que é normal você ter monochampion em qualquer servidor Tudo bem que lá fora tem muito mais jogador Então com certeza tem mais competição no nível alto Mas eu não acho que é porque tem muito jogador monochampion no Brasil Que a solo kill deixa de ser interessante pra se treinar Assim como o coach coreano que jogou por aqui, né Mas o ponto é Nesse final de ano Eles criaram um servidor de Discord Jogadores profissionais e pessoas famosas do competitivo brasileiro Criaram esse servidor de Discord com um algoritmo de pareamento Então basicamente eles iam lá, procuravam partida E aí o algoritmo fazia as partidas pra eles Então eles só iam, entravam lá no custom e jogavam com as pessoas Então eles criaram uma certa in-house, né Através desse servidor de Discord Então no caso Pra você entrar no servidor Você tinha que ser de nível alto Um jogador muito, muito bom mesmo, né Então ou você tá, por exemplo, no mestre No grão-mestre, no desafiante Ou você ser um jogador muito conhecido por ser bom Então no caso Eles escolhiam a dedo os jogadores que podiam entrar no in-house E aí esses jogadores ficavam lá disputando entre si Então isso que é o in-house É você ter jogadores, né Pré-definidos Que foram escolhidos a dedo Pra jogarem muito bem Pra não ter que ficar caindo com o jogador aleatório E se baseando no matchmake tosco da Riot, né Então foi isso que eles criaram no Discord E foi isso que fez muito sucesso No final do ano E nesse começo de ano Foi um negócio bom Positivo Eu acredito que seja positivo Pro servidor E agora a discussão tá sendo essa, né De fazer um servidor de League of Legends brasileiro Baseado no modelo do Super Servidor Chinês Que pra quem não manja Na China não tem só um servidor de LOL Tem os 40 servidores de League of Legends Porque é muita gente que joga LOL na China, né Então você tem que escolher lá Entre os 40 servidores que você vai jogar E aí você pode pegar Liga nesses servidores E se você pegar Liga Mestre Ou Diamante pra cima Eu acho que é Diamante 1 pra cima Que você já pode entrar no Super Servidor Aí abre um servidor a mais Abre o servidor 41 E nesse servidor Somente quem tem Rayelo pode entrar E olha só que interessante Se você tá no Diamante E por algum motivo você caiu do Diamante Pro Diamante 2 Ou pro Diamante 3 Você é banido do Super Servidor É, meu amigo Além de você jogar no Super Servidor Você também tem que continuar Manter a sua Liga lá de Mestre pra cima E outra coisa Se você tá no Super Servidor E você não conseguir ficar Entre os melhores do Super Servidor Tipo, por exemplo Você tem lá um número X de jogadores Sei lá, 10 mil jogadores Aí, tipo, os mil piores jogadores do Super Servidor São banidos também Então, eles fazem isso pra rotacionar o jogador E pra sempre tentar fazer o servidor de maior nível do mundo E atualmente ele é o servidor de maior nível competitivo do mundo mesmo E aí, a galera tá discutindo de criar um Super Servidor Aqui do Servidor Brasileiro, né Um Super Servidor Brasileiro Onde o pessoal que é Rayelo possa criar conta Bom, eu acho interessante essa ideia Só que tem um problema aí Bom, primeiro que a gente sempre vem com essas ideias mirabolantes, né Pra salvar o competitivo brasileiro Que tá uma desgraça Mas é aquilo O problema do Servidor Brasileiro São os jogadores que estão no competitivo brasileiro Então, pra você resolver o problema Você tem que tirar a maior parte desses jogadores profissionais que estão aí Não tem outro jeito Eu acho que se a gente quiser melhorar no nosso competitivo Tem que botar jogadores que estejam empenhados em jogar Em melhorar, né E não em fazer outras coisas Ou ficar aproveitando fama como se fosse um Rockstar Que nem a maior parte dos jogadores fazem E outra coisa é que a maior parte dos jogadores que estão ali Já estão com carreira, né Então, eles estão há mais de 5 anos no competitivo E eu acho que eles não têm mais intuito Eles não têm mais vontade de conseguir vencer o Mundial De crescer além do que eles já foram, entendeu Então, é aquilo Tipo, no começo eles poderiam até ter o gás, a vontade Mas agora, talvez eles só pensam em manter o trabalho deles Então, esses jogadores com certeza têm que sair Porque a gente não vai ter o campeonato mundial Sendo que a gente sempre tem os mesmos resultados Com os mesmos jogadores Não é agora que vai mudar uma chave neles ali E depois de 6 anos os caras vão se tornar os melhores Não vai acontecer isso Tem que ter a renovação E muita gente falou da franquia Inclusive, eu mesmo falei da franquia Sim, eu acreditava que as franquias pudessem ser algo Que ia mudar o cenário brasileiro no começo Só que demorou demais pra aparecer as franquias E hoje em dia, tipo É tipo você fazer um tratamento num paciente que já morreu Então, pra mim, o paciente já morreu O servidor brasileiro não tem mais jeito Eu acho que o que vai acontecer com o servidor brasileiro agora E agora ele se manter Ele não vai voltar a crescer Ele não vai voltar a ter novos talentos Ele vai simplesmente definhar Porque é o que vai acontecer com o League of Legends também Conforme o tempo passa Porque as pessoas mudam As pessoas envelhecem As pessoas vão fazer coisas diferentes Então, a maior parte do público de League of Legends Já cresceu Já tá com uma vida formada Ou foi forçado a ter uma vida, né? Então, a galera não tá mais engajando Da mesma maneira que engajava em 2014 Não tem mais aquele hype por competitivo Por outro lado, outros jogos, né? Como o Counter-Strike Sempre tão chamando novos jogadores É sempre o hype Nós somos os melhores do mundo nesses jogos Então, a galera sempre tá querendo competir E tem uma competição muito forte aqui Enquanto no League of Legends A gente não tem competição forte E querer criar essa competição de forma Sabe? Tipo, vamos criar uma competição Porque a gente vai modificar os jogadores aqui Ou vai mudar os servidores Isso não vai acontecer Ainda mais com o sistema de franquias, né? Que vem pra melhorar um pouco O sistema do LoL brasileiro Mas não vai salvar, eu imagino, tá? Então, ano que vem A gente provavelmente vai ter Os mesmos resultados que a gente teve Nos últimos anos Que é ser o pior servidor do mundo De League of Legends Mas o ponto é Tipo, eu acho que o ponto principal Que quebra essa ideia do EloLock No Brasil É o número de jogadores, né? Porque como eu disse O servidor brasileiro Ele vai definhar, né? A questão é assim Tipo, você já tem um jogo muito antigo, né? Um jogo de 11 anos A maior parte dos jogadores Que tinham que jogar LoL Já jogou, já passou por ele E eu acho muito difícil Que a gente tenha um segundo hype aqui Até porque A gente vai ter O League of Legends de celular Que provavelmente vai Vai chamar muita gente E essa galera vai ficar Da League of Legends de celular Pode ser que surjam Bons jogadores lá Que façam a diferença Mas no LoL de PC Eu acho muito difícil, né? E ainda mais com o Brasil, né? Se tornando uma potência Em Free Fire e outros jogos Então, no caso O próprio Free Fire O Free Fire Ele é da... Não chega a ser da Riot, né? Mas ele é da Tencent E a Tencent é quem Define pra onde vai os investimentos Aqui no Brasil O investimento deles Vai ser focar 100% No Free Fire, cara Nos próximos anos O Free Fire Ele vai substituir o League of Legends Daqui a um tempo Então Isso é uma coisa Que a gente tem que aceitar Que vai acontecer Não porque os jogadores escolheram Porque de fato eles escolheram, né? Mas porque a própria empresa Tá vendo isso Como uma forma de ganhar dinheiro Então é questão de tempo Até o Free Fire Começar a substituir Já começou, né? Ele já tá fazendo lá A Copa do Free Fire Bem no mesmo lugar Onde tá acontecendo Os negócios do CBLOL E coisas do tipo E as pessoas que trabalharam no CBLOL São as pessoas que tão trabalhando Na Copa do Free Fire Então Cada vez mais O Free Fire vai tomando esse espaço E em questão de servidor Bom Aí a Riot vai E cria um super servidor brasileiro Pra quê? Pra ter 10 jogadores Pra serem 20, 50 minutos Entendeu? Então eu acho muito difícil Que isso acabe funcionando Ou que isso seja rentável De alguma forma Pra empresa Porque Querendo ou não, né? A Riot Ela tá buscando lucro, né? E fazer isso Pode até ajudar o servidor Mas é aquilo Tipo Por que a Riot Teria um investimento tão grande Nisso Se ela vai sair perdendo No final, né? Ainda mais que Essa história do super servidor É só uma ideia Que as pessoas tiveram Não quer dizer que isso realmente Vai salvar o nosso competitivo Ou vai melhorar as coisas Pra galera Muito pelo contrário Pode ser que Dê completamente errado Mas enfim Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por ter assistido ele até aqui Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa Um grande beijo Um grande abraço A gente se vê depois